Cooperar é fazer mais por um futuro melhor e o Cicred sabe bem disso. Por isso, nesse mês, vamos cooperar com a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Tapes. Deposite sua doação de alimento não perecível até o dia 1º de julho na agência de Tapes e coopere com a Liga. Cicred, gente que coopera, cresce. Estamos aqui no CIEP, pode ver aqui o Luiz Arthur tocando aqui para o pessoal do CIEP. Galera, bastante gente aqui, agorizada, senta bem perto para curtir. Essa aqui é a grande quantidade de leite que o pessoal vem trazendo conforme vão chegando. Legenda Adriana Zanotto